Yesterday, um clássico dos Beatles, uma balada romântica falando sobre o fim de um relacionamento, melancolia, mas que sim, atravessou gerações e é realmente uma música que marcou muito, muito, muito a trajetória dos Beatles. Talvez uma das músicas mais importantes na carreira da banda. E você vai saber agora a história de como ela foi composta. Você conhece? Fica aí que eu te conto. Yesterday é uma composição dos Beatles lançada em 1965 no disco Help. Como você sabe, toda a música dos Beatles feita pelo Paul McCartney ou pelo John Lennon era assinada pela dupla. Então no caso, uma música feita apenas pelo Paul McCartney ia lá, Lennon-McCartney, na assinatura do disco. Ao contrário também, se fosse só o John Lennon, sairia lá também, Lennon-McCartney. No caso de Yesterday, a composição foi feita pelo Paul McCartney e assinada pela dupla. Porém, é interessante a gente saber como que foi a inspiração, de onde veio a ideia e como que surgiu então essa composição, que realmente assim, tem até um jeito meio engraçado, já que essa composição é tão melancólica, ela é tão importante na carreira dos Beatles, mas ela surgiu de uma forma meio inusitada. Segundo Paul McCartney, a melodia de Yesterday surgiu pra ele em um sonho. Ele tava posando na casa da família da sua então namorada, né, naquele momento, e aí ele dormindo ali e tal, começou a ouvir essa melodia no sonho, se acordou, ficou pensativo. Poxa vida, será que isso já existe? Será que não? A sorte é que tinha um piano na casa, ele foi até o piano, começou a tocar pra tentar memorizar o que ele tinha ouvido no sonho. Ficou ali guardando aquela melodia, ele tentou então memorizar realmente a melodia da música. Foi assim que veio. Só que ele ficou numa dúvida muito séria, porque nem ele acreditou que uma melodia ia chegar pra ele num sonho, e que ele ia compor então uma melodia, uma música, através de um sonho, assim, né, nesse estágio, assim, onde ele tava. Então o que ele pensou? A primeira coisa que ele pensou foi, essa música já existe. Não, isso já existe, nesse sonho aqui eu só tô tentando resgatar alguma coisa que eu ouvi, né, em algum momento. E aí o que ele fez? Aonde ele ia, ele mostrava pras pessoas, seja no violão, seja no piano, no instrumento que ele tinha. Ele pegava o instrumento que ele tivesse, assim, nas suas mãos, chamava a pessoa e dizia assim, Cara, tu já ouviu isso aqui? Ouça isso aqui, ouça isso aqui. Ele ia lá e tocava, yesterday. Só a melodia, alguns acordes, já começando a fazer alguns acordes e tal. Mas era mais a melodia. Aí as pessoas, não, 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 realmente não conheço, assim, muito bonita até a composição, mas é tua e tal, não conheço. E ele, poxa, então acho que é minha, acho que é minha. Ele ficava assim, né. Aí mostrava pra outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, todo mundo dizendo, não, realmente não conheço. Até que ele chegou pra algumas pessoas ligadas à indústria da música mesmo. Pessoas ligadas, às gravadoras, porque pode ter um contato maior, pra entender realmente, ó, essa música existe, você já ouviu? Será que eu não tô copiando alguém aqui? E todo mundo dizia pra ele, não, realmente essa música eu não conheço, acho que essa música é sua. E aí então demorou muito tempo pra ele chegar ao ponto de dizer assim, Cara, realmente essa música eu compus num sonho e essa música é minha. E aí então o que ele fazia? Ele não tinha letra pra composição. Tá, então sempre ele cantarolava alguma coisa, né, qualquer coisa, assim. E quando ele começou a pensar em uma letra pra mostrar pras pessoas, ele falava o seguinte. Ovos mexidos, ó meu amor, como eu adoro as suas pernas, não tanto quanto ovos mexidos. Sim, vou repetir. Ovos mexidos, ó meu amor, como eu amo as suas pernas, não tanto quanto ovos mexidos. Essa era a primeira letra de Yesterday. E o Paul tava doido por essa composição. Então imagina o primeiro estágio, né, onde ele ficava naquela dúvida se a composição era dele, chamava as pessoas. Depois ele ficava cantarolando essa composição, falando ovos mexidos, pra cima e pra baixo. Com violão, com piano. E agora, no próximo estágio, ele tava no final. Ele queria compor realmente a composição. Ele queria de fato fazer uma letra e pensar na harmonia, como ela veio a ser depois, né. Então ele ficava o tempo inteiro. Onde fosse ele tava com o Yesterday. Ele vinha um instrumento em qualquer lugar, ele chegava, ia lá e tentava finalizar a composição. Tem relatos, principalmente do George Harrison, dizendo assim que, cara, o Paul era um mala com relação a Yesterday. Ninguém mais aguentava ouvir Paul McCartney e ovos mexidos. Enfim, os Beatles foram fazer uma turnê em 1964 na França. E lá, então, o Paul McCartney terminou a letra e a composição Yesterday. E mesmo com Yesterday já pronta, dois discos dos Beatles foram lançados sem a composição. O A Hard Day's Night e também Beatles for Cell. E quais os integrantes dos Beatles que participaram da gravação de Yesterday? Somente o Paul McCartney. Ele cantou e também tocou violão, um epifone texam. Eles gravaram apenas dois takes no dia 14 de junho de 1965. Aí, três dias depois, o Paul McCartney adicionou mais uma voz e eles também gravaram o icônico quarteto de cordas. Com dois violinos, viola e violão seto. E claro que o grande George Martin fez os arranjos. A gravação final foi tão diferente dos outros trabalhos dos Beatles que os outros integrantes da banda acabaram vetando para se tornar um single, né? Se tornar a grande música de trabalho da banda. Então, por isso que ela demorou um pouco também para chegar nas paradas. Mas quando chegou, realmente emplacou. É realmente uma das músicas mais emblemáticas da carreira do Paul McCartney e, com certeza, dos Beatles. Foi lançada, então, no disco Help em 1965. Gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo. Vai ajudar muito o canal a continuar na ativa. Se você quer também contribuir de outra forma, tem uma forma bem bacana, que é o Apoia-se. Tá ali, então, nos links, ali, então, aqui no YouTube. Você pode ter acesso ali ao apoia.se. Clica ali e também você vai saber como poder ajudar o canal a continuar na ativa. Espero vocês. Até mais.